Olá, campeões, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Moed, sou coordenador pedagógico aqui da escola. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é a intenção que a gente possa divulgar aí nas nossas turmas. Você, que é um aluno já ativo, que está aguardando turma, ou que concluiu, a gente pede muita contribuição de vocês nesse momento. Nós ficamos cientes que uma instituição parceira da escola, uma instituição de longa permanência para idosos, na qual a gente já ajudou em outras ações beneficentes aqui na nossa escola, nesse momento de pandemia as voações na instituição caíram muito. Atualmente, eles estão com muita escassez, por exemplo, de leite, para ajudar na parte da alimentação dos idosos. As fraldas geriátricas estão bem escassas. Então, toda ajuda que vier é bem-vinda. E a gente está divulgando o vídeo hoje, 26 de setembro. E aí, se você se sentir tocado e puder ajudar, a gente está aqui. Vocês podem trazer esses itens até a escola. A gente monta todo esse conjunto de donativos. E a gente já deve estar levando ainda essa semana. Então, quem puder ir contribuindo, a gente agradece já. Um abraço aí. E vamos compartilhar aí esse ato que é doar, certo? Um abraço, moçada.